O meu vizinho, o meu parente, agora em São Paulo, eu quero dizer pra você, talvez você tá esperando o teu milagre, vir da direita, vir da frente ou da retaguarda, talvez você tá esperando o telefone pra tocar da esquerda, da direita, da frente ou da retaguarda, mas eu quero dizer pra você, enquanto você estiver esperando o seu milagre, vir da esquerda ou da direita, ou do fundo, ou da retaguarda, ou da frente, o teu milagre vai vir da onde você menos espera, a nova conta, a nova sumia, a nova sérvia, os enfermos estavam assim, eu não tiro o meu olho do meu milagre, eu não tiro o meu olho da onde vai vir a minha vitória, mas Jesus olhou pra cima e falou, ó, Jó, ninguém vai descer pra movimentar essa água, hoje o milagre vai ser diferente, eu quero dizer pra você, o teu milagre hoje vai vir da onde você menos espera, a nova canta, a nova sumia, a nova sérvia, você não entendeu, eu quero dizer pra você, a tua providência vai vir da onde você menos espera, sabe porquê, porquê, porquê Jesus está na casa, e você também está esperando o meu milagre da esquerda, a minha direita, o meu Jesus manda pra dizer pra você, que o meu milagre está chegando, mas é da onde você menos espera, será que ele se acredita nisso, levante a tua mão pro céu, a nova canta, a nova sumia, a nova sérvia, o teu milagre vai vir da onde você menos espera, ó glória, ó glória, e agora está entrando Jesus naquele pavilhão, e os enfermos começam a olhar, eu não tiro o meu olho da água, e agora Jesus está aí, dá licença que eu vou passar, e a Bíblia vai dizer que havia um homem ali que estava sofrendo há 38 anos, esse homem só estava vendo o milagre dos outros, meu Deus, esse homem estava sofrendo há 38 anos, a história vai dizer que um certo tempo, o anjo descia, movimentava a água, eu achava que era todo final de semana, mas não, era ano e ano, um ano passava, um ano vinha, ele movimentava a água, e o primeiro que entrava ali recebia o milagre, e agora esse homem está sofrendo há 38 anos, só olhando o milagre dos outros, talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, meu Deus, eu faço campanha, eu subo um monte, eu oro, eu jejuo, e nada acontece na minha vida, você vê o teu vizinho receber bênção, você vê o teu vizinho na direita com uma vitória, e você olha para a tua situação, e não vê nada acontecer, eu quero dizer para você nessa noite, o teu milagre vai ser diferente do teu vizinho, você não entendeu, eu quero dizer para você que o teu milagre vai ser diferente do teu vizinho, eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para você que o meu Deus, ele já chegou para dizer, filha, levante a cabeça, sacode a poeira, dá a mão por cima, porque o teu milagre vai surpreender, muita gente, se você acreditar nisso, levante a mão para o salvo, o teu milagre vai ser diferente do meu Deus, e agora, aqueles, aqueles enfermos, estavam lá olhando, e Jesus, dá licença, dá licença que eu vou passar, e Jesus chega até esse homem, que estava sofrendo há 38 anos, Jesus, a história vai dizer que Jesus, olha para esse homem e fala, quer ser curado, agora, esse homem olha para Jesus e fala, Senhor, Toda a vez que a água é agitada, toda vez que eu tento ir, outro antes de mim vai, e não tem homem nenhum, que me pegue, e me jogue no tanque, Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Deus não vai, Deus não permite um homem nenhum, pegar esse homem e jogar no tanque, sabe por quê? Porque ia começar, o homem ia começar a se fangloriar, está desse jeito, porque foi eu que dei, está desse jeito, porque foi eu que ajudei, está desse jeito, porque foi eu que dei, Deus não vai levantar homem nenhum, Deus não vai levantar homem nenhum, para colocar a mão nessa situação, sabe por quê? Para não ficar se vangloriando, olha lá, está desse jeito, porque foi eu que dei, está desse jeito, porque foi eu que levantei, está desse jeito, porque dei, Deus não vai levantar homem nenhum, para colocar a mão nessa situação, para não ficar se vangloriando, para não ficar se vajulando, eu quero dizer para você, essa situação que você está passando, o próprio Deus, o meu Jesus, vai chegar na tua vida, e vai dizer, filha, o teu milagre chega hoje, ei, eu já quero profetizar para você, eu não sei a situação, eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei o vale, eu não sei a tripulação, eu não sei a tempestade, mas eu sei de uma coisa, que o meu Deus chegou para mudar essa situação, o meu Deus, o meu Deus chegou para mudar essa história da tua vida, você não entendeu, eu quero dizer para você, homem nenhum vai colocar a mão nesse negócio, porque o meu Deus já decretou, a tua vitória, se você acredita nisso, levante a mão para o alto, e faz barulho no dia, adora, cadê os adoradores da casa, cadê os adoradores, cadê os adoradores, meu Deus, eu vou dar cinco segundos para você, cadê os adoradores, o meu Deus vai chegar, para mudar o cativeiro, ei, eu quero dizer para você, aquele homem estava só vendo o milagre dos outros, eu quero dizer para você, o teu vizinho vai ter que ver, Deus mudará a história da tua casa, o teu vizinho vai ter que ver, Deus mudará a história da tua família, sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, manda te dizer, que o teu milagre vai ser diferente, na tua casa, na tua família, na tua vida, só aqueles que acreditam nisso, levante a mão para o céu, a nada canta, a nada subida, a nada séria, a tua exalta, Senhor, glória a Deus, agora a gente não chega, meu Deus, Jesus olha para aquele homem, Senhor, toda vez que eu tento, outro de mim, passa na minha frente, e recebe o milagre, meus irmãos, o tanque era aqui, as escadarias eram lá, o milagre era aqui, e agora o povo começa a falar, ei, o milagre é aqui, Jesus, quando Jesus chegou, naquele lugar, chegou até aquele homem, que estava sofrendo, há 38 anos, Jesus falou para aquele homem, ei filho, levanta-te, pega a tua cama, e anda, a história vai dizer que, o homem era, ele era leijado, roxo, quando aquele, quando Jesus falou, pega a tua cama, e anda, está todo mundo lá, na beira do tanque olhando, meu milagre, meu milagre, Jesus chegou lá, filho, pega com a caneta, aquele homem começou, a levantar, quando aquele homem, a levantar, os ossos, a estralar, meu Deus, começou a fazer barulho, as pernas, começou, a voltar, para o lugar, e houve barulho, de ossos, e as pessoas, que estavam aqui, olhando, esperando o milagre, começou a olhar, para, meu Deus, você não entendeu, você está achando, que o teu milagre, vai vir da direita, meu Deus, você está achando, que o teu milagre, está vindo, dessa pessoa, que você acha, que vai vir, eu quero dizer, para você, que o teu milagre, vai vir, da onde você, menos espera, e agora, ele começou, a se levantar, e os ossos, daqui, ele começou, a estralar, e todas as pessoas, os enfermos, que estavam aqui, esperando o milagre, teve que olhar, entre o que está acontecendo lá, o milagre aqui, mas o milagre, estava sendo operado lá, sabe o que eu quero dizer, para você, a tua família, vai ver o milagre, na tua casa, pessoas, que olham, para você, não dá nada, para a tua vida, pessoas, que olham, para você, não dá nada, para o teu ministério, pessoas, que olham, para a tua casa, e não dá nada, para a tua família, vai ter que ver, agindo, no meio, desse negócio, você não entendeu, eu quero dizer, para você, tudo bem,